Vamos começar o espetáculo, está todo mundo pronto? Agora sim eu vi que está pronto! Gente, todo grupo famoso tem um empresário. Esse aqui é o nosso emprestado. Obrigado! Oi! Vocês conheciam o lele? Pode rir. Pode rir. Então vamos começar, para todo mundo acordar de vez. Vem assim, nós vamos virar de descosta. Quando a gente virar para frente, Todo mundo bate palma e grita. Bate palma e grita. Só com a tira pra frente. Tá bom? Combinado? Mas tem que ser com muita fé, com muita força, até encargar o fundo das calças, tá? Você quer acreditar. Você quer acreditar nisso, tá? Vou contar até três e virar, então, bate palma e grita, tá bom? As crianças adultas também, tá? Vamos lá. Vamos pegar essa lá pra não ficar mais detalhada, hein? Atenção! Alha 1. Alha 1. E o 3, hein? Alha 1. Alha 2. E atenção agora, prepare. Preparado. E alha 3! Alha 2. Atenção! Atenção! Alha 2. Alha 2. E alha 2. Alha 2. E alha 3. Alha 3! Alha 3! Alha 3. Alha 3. Alha 4! Já vai começar Isso mesmo, foi bonito demais Vocês são muito falsos mesmo Então agora, quem canta seus males espanta Quem souber cantar, canta com a gente Que os males vão todos embora